Temos aqui o prazer de ter a visita do chanceler Luiz Almagro, que vem dois dias após o encontro entre a presidenta Dilma e o presidente Mujica, em Salvador. O presidente Mujica participou do evento ibero-americano, celebrando o ano dos afrodescendentes, manteve uma bilateral. Aliás, o presidente Mujica tem sido um visitante frequente no Brasil, porque além de ter participado da posse da presidenta, ele veio a São Paulo, Porto Alegre, Salvador, nos alegra muito essa frequência, assim como a frequência dos contatos com meu colega Almagro. Vocês sabem da importância do Uruguai para o Brasil, como parceiro em toda uma ampla gama de assuntos, o Brasil hoje é o principal parceiro do Uruguai como mercado exportador e importador e um comércio que se diversifica e equilibrado também, bastante equilibrado. Nos primeiros meses de 2011, já superamos as cifras de 2010, estamos além dos 3 bilhões nos dois sentidos. E continuamos examinando uma série de projetos estratégicos em termos de infraestrutura e também desenvolvimento científico-tecnológico, o ministro Mercadante e o ministro Erlich, do lado uruguaio, estabelecer um plano de ação ambicioso e inovador que abre toda uma nova gama de assuntos em que estamos cooperando com o Uruguai. O Uruguai, ao mesmo tempo, é a presidência pro tempo do Mercosul, como vocês sabem, esse semestre, dentro de um mês, mais ou menos, estaremos em Montevideo para uma cúpula do Mercosul que deverá inovar em alguns aspectos, inclusive no formato, prevendo debates mais interativos entre os presidentes, conversamos um pouco sobre isso hoje, assim como também sobre temas de interesse global. A presidenta Dilma já teve a ocasião de falar um pouco sobre a cúpula do G20, em cargo com o presidente Morica, aliás, ela transmitiu ao presidente Morica a inconformidade do Brasil, com declarações de certos dirigentes, vocês saberão a quem eu estou me referindo, que possam dar margem no tratamento do tema tributário à estigmatização indevida de países específicos. De modo que isso aí está muito claro qual é a posição do Brasil, foi transmitida ao presidente Morica pela presidente Dilma em Salvador. O ministro Almagro acompanha de muito perto pela sua trajetória pessoal, ex-embaixador na China, ele serviu no Irã também, como jovem diplomata, os temas da agenda internacional de direitos humanos, de paz e segurança. De modo que tivemos uma interessante conversa sobre esses temas também, Primavera Árabe, entre outras, tendo ao mesmo tempo presente a possibilidade de conclusão dentro de um prazo relativamente próximo de um acordo Mercosul-Palestina e esperamos que esteja concluído de fato até a cúpula de Montevidéu no fim do ano. Então, com essas palavras, transmito aqui o microfone ao meu colega e amigo muito apreciado, Luiz Almagro. Muito brevemente, e muito obrigado, Antônio, foi uma excelente reunião, muito obrigado por que temos conseguido conduzir até agora um excelente nível de relacionamento bilateral. E que o que estamos fazendo é porque vai a mais, não porque temos temas pendentes e problemas pendentes, mas porque estamos construindo mais futuro na relação bilateral. temos avançado nos temas comerciales, temos avançado no que é a visão do Mercosul, a visão estratégica hacia o Mercosul e a visão estratégica do Mercosul em sua relação com outros países e com outros bloques no mundo. É importante o que temos avançado na agenda externa do mesmo, nas negociaciones com a União Europeia e esta possibilidade de completar um tratado de livre comercio com Palestina. também no novo formato que devem ter as União Europeia, procurando maior dinamismo e não somente um intercambio de discurso que, às vezes, não é tão fructífero como deveria ser para o direcionamento político que deve ter o Mercosul. Bilateralmente, temos feito crescer o comercio, seguimos buscando mecanismos para assegurar os fluxos comerciales em um contexto de crise internacional e fazê-los crescer. Isso, que seja válido com o Brasil, é também válido com o Mercosul. E toda a cooperación que têm os dois países, em zonas de fronteira e a nível de ciência e tecnologia, e em cada uma das áreas de todos os ministérios, incluindo energia. que, assim que, há sido muito produtivo, muito fructífero, e nosso posicionamento nos foros internacionais, multilaterais, está cada vez mais em consonância, cada vez mais, melhor ensamblado, e os contactos estes são cada vez mais frequentes para para ter posições convencidas. Tanta liberdade de responder. Incluindo o Conselho de Direitos Humanos, a votação de um possível... É, a votação de um possível... A Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Direitos Humanos... Como é assim, esse sistema, né? Olha, assim, de uma maneira muito geral, vocês conhecem o nosso posicionamento, ao mesmo tempo que é o de cobrar a cooperação do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica, para esclarecer as dúvidas que possam surgir, reafirmando sempre o compromisso brasileiro com o uso da energia nuclear para fins pacíficas. Aliás, Uruguai e Brasil participamos de uma zona desnuclearizada e temos muito interesse na organização, no próximo ano, no Uruguai, de uma reunião aqui da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, que é um mecanismo que aproxima os ribeirinhos do Atlântico sul-americanos e africanos, em torno de projetos de cooperação, de modo que, como países amantes da paz, comprometidos com o uso da energia nuclear para fins pacíficos, é isso que nós desejamos para todos aqueles que desenvolvem uma indústria de energia nuclear. E houve uma votação na Agência Internacional, na semana passada, em que foi transmitida essa mensagem, instando o Irã a cooperar de maneira a diminuir as dúvidas que se posicionam. O voto do Brasil, você toma? Ah, isso aí, o voto do Brasil, vocês verão quando for dado. Não se antecipa a vota. O senhor não falou da questão dos direitos humanos que estão nesse entorno? Direitos humanos, deve haver uma votação. Então, eu recomendo que eles acompanhem a Assembleia Geral da ONU, nós nos coordenamos um pouco sobre isso, nos manifestamos em princípios do ano no Conselho de Direitos Humanos a favor de um relator especial do Conselho para o Irã, instamos o Irã a receber esse relator especial e cooperar com o sistema das Nações Unidas para Direitos Humanos, mas também, e isso aqui tem até uma causa que eu sei que é muito cara, o senhor general Magro, nos preocupamos muito com a questão da seletividade e da politização no tratamento dos direitos humanos. Quer dizer, situações semelhantes receberem um tratamento semelhante e sempre procurar um tratamento mais equilibrado possível. E, nesse sentido, nós privilegiamos o Fórum do Conselho de Direitos Humanos, que é um fórum onde, inclusive, se desenvolve um mecanismo pelo qual o Brasil lutou muito, que é um mecanismo inovador e interessante, que é a revisão periódica universal. Todos os países passam por uma espécie de sabatina em que apresentam, enfim, aquilo que tem realizado, os desafios, são sujeitos a críticas e a recomendações. Houve uma revisão periódica sobre Irã e sobre outros países. E, como disse a presidenta Dilma Lucef, em seu discurso perante a Assembleia Geral da ONU, quando falamos de direitos humanos, em todo lugar há espaço para progresso, de modo que é um pouco nessa linha que nós trabalhamos juntos. Uma pergunta para o ministro Magro. Na reunião de Assunção, uma proposta do Brasil voltou à tona sobre a possibilidade de se elevar momentaneamente tarifas de produtos que vêm de fora do Mercosul, em caso de necessidade de uma invasão de um produto estrangeiro. Isso não recebeu, assim, não pareceu que teve muito entusiasmo dos outros países, mas ia se negociar. E eu queria saber o que avançou nesse período e se essa proposta volta a ser conversada na reunião de Montevideo. Sim, vai ser um tema e, obviamente, em um contexto mais amplo. O contexto mais amplo é o perfeccionamento do mercado ampliado do Mercosul e como esse mercado ampliado permite um crescimento do comercio entre o Mercosul. Com flexibilidades que permitam aos países também defenderse, entre comillas, de aqueles comerciais que podem ser muito inclusivos, muito invasivos. Então, estamos em uma linha de consonância e o importante é avançar nos cronogramas que temos fixado na reunião de Foz do Iguazú e depois em Asunção, para esse perfeccionamento do mercado ampliado, tendo em conta o arancel externo comum e também as instituições. Ministro, só para clarificar, o que seria esse mercado ampliado? O mercado ampliado do Mercosul é, você aponta uma união aduanera no futuro e isso é o que queremos que seja o Mercosul também.